E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos de volta com Dying Light Eu tô aqui no ponto onde a gente parou no vídeo anterior A gente vai sair dessa caverna Que tava com os homens do Raiz Então a parada tá tensa, a situação está complicada E eu vou ser bem sincero Eu acho que vai ter uma emboscada na saída Eu não tenho certeza Eu não joguei esse game até o fim ainda Não assisti ninguém jogando, então Eu posso estar errado, mas eu acho que vai ter uma emboscada Vamos ver, qual que vai ser o tal do sinal Ai Perigo véi Tá, beleza Saímos E não teve emboscada, então eu estava errado Bom, a gente precisa De um sinal Enquanto não vem sinal Tô ouvindo zumbi por aqui Tô ouvindo zumbi, enfim Vamos arrumar o carro Suspensão zoada, beleza Consertado direitinho A gente tem algumas missões secundárias que dá pra fazer, ó Empolgação da caçada O mar distante Tem a parte do rio pedregoso também Ratatatá Vamos fazer essa aqui Dois quilômetros Vamos nessa Que loucura Galera, não se esqueçam aí, ó Meu Snapchat é BRKSEDU Meu Instagram também é BRKSEDU Não se esqueçam que eu dirijo mal pra caramba Acabei de bater feio o carro Sai fora, não quero virais não Temos contato com alguém que estava trabalhando em uma tarefa específica para a madre Nós gostaríamos que você desse uma olhada nele e... E desse uma ajuda, caso necessário Sim, por favor A madre realmente deseja que esse homem termine o que começou Ok, quem é ele? O nome dele é Atila Ele é um etenógrafo Trabalha na mansão da madre É aquela residência enorme no topo do desfiladeiro Caraca! Vamos fazer essa missão aqui então Que loucura Eu vou... Reabastecer o bug Tanque cheio E... Que que a gente deve fazer também? Consertar, cara Porque eu já deixei ele apodrecido de novo Vamos nessa Dois quilômetros Será que por aqui é o caminho? Não, não é Tem que dar a volta no lago No rio, riacho Água é o jeito mais simples da gente se referir de forma correta, né? Bom, vamo destruir tudo aqui Ai! Que que foi isso, véi? Ô droga Caminho errado Beleza, agora tá certo Caraca mano, esse jogo tá louco demais Mas... Eu posso ser considerado praticamente um fanboy de Dying Light, cara Morreu Beleza Vou tentar seguir um caminho decente aqui Eu acho que tamo indo direito Mano, atropelar zumbi é uma parada muito divertida, velho Lembro de fazer isso com muito gosto no Dead Rising 3 E agora estamos fazendo no Dying Light Dead Rising 3 inclusive é uma série que eu trouxe pro canal que foi bem legal O cara vai fugir, véi Foge não Não O que temos aqui? Tem algo decente? Os caras estavam roubando cigarro, mano Cês tão me tirando, véi Que cês tretaram por causa disso Enfim Vamo seguir Bora aí Ai Ai caraca Mano, essas barreiras do meio do nada, cara Incomodam demais Me atrapalham E ai, a gente vai virar onde? Aqui? Se pá era ali mesmo Ai Mano, eu to destruindo de novo o bug, cara Vai Aê Mano, eu to inventando um caminho aqui, fazendo um rally básico Aê Beleza Esse pá tinha um caminho bem melhor que esse aqui, mas... Foi um atalho, vamos considerar Continua pra cá? Caraca, o lugar é longe pra caramba, mano Não Aê Não Aê Ai Nossa, que animal Olha Olha, tamo chegando perto, véi Acho muito da hora quando o bug passa... Na água É por aqui, será? Isso aqui não é nem caminho, véi Não, idiota Volta pra estrada Falece Falece aí, beleza Daqui a pouco vamos subir de nível de motorista Aê Mano, eu to atropelando o zumbi que eu não to nem vendo, cara Que da hora É Ó, tamo chegando Beleza Cara, o mapa desse jogo é insano, véi Cadê? Ali? Não Que da mãe Será que tem uma entrada pela estrada? Como é que chega lá? O máximo de zumbi aqui, hein Meu Deus Nossa Putz, eu bati numa parada que explode, velho Nossa Nem vi, mano Nem vi Caramba Bom, o carro tá lá Pra lá que a gente tem que ir É... Espero que a gente esteja bem equipado Vamos nessa O cenário é bonito, hein O cenário desse jogo é bonito, véi Ah Partiu, aê Eu to um pouco receoso porque tem muito viral aqui, cara Fora o tropeço, né Vamos equipar a granada No lugar de... Machado de arremesso Apesar que... Eles dão bastante dano Vamos colocar a granada aqui Vai, aê E aê E aí, mano Que saudade, véi Que saudade de arrancar a cabeça de imbecil que corre pra minha direção Caraca, véi Os malucos da capoeira aqui Tá tenso, mano Beleza Uh, cabecinha Arma ineficaz Não seja por isso Arrumamos Cara, essa arma Ela é muito boa, véi Vamos colocar uns incrementos nela, vai É... Eu quero colocar... Lutador Aí a gente coloca também Berserker Mais um Berserker Beleza Confirmamos Show de bola Tá forte pra caraca Agora Nossa, véi Morre, mano Morre, mano Não, não Meu Deus Ai, ai O bicho deve tá vindo, né, mano Nossa Pera aí Ai, caraca Vem cá Pera aí Eu quero explodir ele Ai Vem cá Não Meu Deus Ou Chega mais Isso, idiota É isso que eu queria fazer, mano As melancia Que da hora, véi Otário Ai Peço perdão Eu não queria ter te chamado de otário Vem cá Aê, garoto Tem mais algo que explode aqui? Não parece ter Não, ali, ó Ou Ó eu aqui Corre aqui, ó Fia da mãe Cê é burro, né, mano Ai Caraca, véi O cara morreu sozinho bem na hora que eu atirei a granada, véi Vou atrair viral à toa pra cá Não, ele tá vivo Não Eita Caiu Faleceu Putz, eu não vou nem pegar a arma que ele, que ele deixaria, véi Que pena Bom, tudo bem Ele morreu, é isso que importa Não dá pra Abrir a porta Vamos escalar então Limpe a área, ligue a energia, bloqueie o acesso Será que tem alguma coisa aqui? Como é que faz? Bom, vamos seguir em frente, véi Que da hora, mano Eu não fazia ideia que existia essa casa aqui no jogo Vai ser por aqui a missão Alguém em casa? Tem coisa dentro Tem que ter como abrir Guarda-sol no meio do caminho Será que tem que ir por cima? Vamos ver aqui Que droga, mano Deve ter uma entrada secreta então Nossa, véi Ali por baixo? Ah, garoto Vai ter volátil aqui, né Filho de um caraiba Eu tenho certeza Vocês veem que quando eu tenho certeza eu não sei de nada, né Olha Putz É fácil o arrombamento, mas a gente não tem... Grampo Por favor Vamos Não Vai Agora vai Aê Aê A trilha sonora desse jogo é... É louco, hein Cara, espero que não estejam tentando... Ferrar com a gente aqui Que não seja uma armadilha Cara, que tenso... Deve dar acesso pra parte de fora isso aqui, né Não Não Ah, a gente abriu a porta que tava trancada Beleza Nossa Casa macabra Casa macabra Tem algo aqui, uma nota Mais notas Que loucura, véi Mano, ele tá fazendo uns barulhos estranhos aqui Mano, ele tá fazendo uns barulhos estranhos aqui Meu Deus, eu estou nervoso Uia Cara, a música desse jogo é boa demais Roubando a carteira aqui dentro, mano Ó, que mancada, véi Cara, mas é bizarro esse lugar Eu tô muito curioso pra ver o que tem aqui pra frente, tá ligado? Você veio aqui me matar? Ok Vai em frente Você veio aqui me matar? Ok Vai em frente Meu nome é Caio Crane Meu nome é Caio Crane A madre está preocupada com você, Átila Me enviou pra dar uma olhada e se certificar que estava tudo bem Eu não estou nada bem Pode dizer a ela que não vai ter livro Empaquei Sou apenas um velho homem à beira da morte, não Indiana Jones Morte? Mas você pediu ajuda pra madre? Temo que ela não possua cura para o câncer Meus dias de trabalho de campo chegaram ao fim O problema é, e vou citar Hamlet neste caso Tudo está podre Venha, sente-se Tome um drink comigo, Sr. Crane Escuta, se é o trabalho de campo que está te impedindo Eu posso ir lá fora e conseguir o que precisar Eu não sei o que está pesquisando, mas a madre realmente quer que termine Hum, você traz qualquer coisa que eu quiser, é? Claro, só faça a lista Certamente já ajudaria bastante se a luz voltasse Porque pra fazer isso, vou passar umas longas noites acordado Bom, eu vou dar um jeito na energia, mas o café é por sua conta Que maluco estranho Desliguei a luz, não Desliguei o rádio pra ele Pra ele concentrar melhor Bom, já precisa vazar daqui, cara Que loucura, véi Será que não tem um jeito mais prático de sair daqui? Vamos ter que voltar tudo? É, acho que vamos ter que voltar tudo, hein Mano Que macabro Dá pra sair aqui, será? Será? Seria uma boa, hein Ae, garoto Arrume os cabos Vamo lá então Mano, tá muuuito estranho essa missão aqui Tá tudo muuuito esquisito Ó, o cabo tá aqui, véi Ó, o cabo tá aqui, véi Calma, o cabo passa Por aqui Que estranho Que medo Que medo Lem 않아요 Ou é cara, começa aqui o cabo, véi GAMÉ Cara, que loucura, véi. Tijolo? Por que eu pegaria um tijolo, véi? Tem coisa aqui? Tem, né? Eu tô muito na dúvida de onde arrumar o cabo, véi. Ali em cima, será? Dá pra eu descer usando esse cabo maluco aqui? Mano, que droga! Aqui, velho! É isso só, será? Ali em cima parecia estar de boa. Vamos continuar olhando. Confesso que não é a missão mais emocionante que já fizemos. Tá. Tem que estar pro lado de cá então. E eu tô com medo que vai anoitecer. O cabo chega aqui. Então a gente vai ter que voltar aqui pra ligar a energia depois, eu acho. A gente consertou ele por aqui. Mas que lixo de cabo podre. Caraca, mano. Tá atirando com a minha face. Ligue a energia. Tem aqui. O direito. Ae. Tem um ali. Tô com medo, cara. Tá anoitecendo mesmo. E vai ter algo mais pra frente. Aqui. Isso aqui? Ae. Bom, vamos ver o que o cara vai falar agora. É, definitivamente esse fim de vídeo aqui. Essa segunda metade tá mais monótona, mas não menos importante. Aqui, né? Nossa, velho! Calma! Que irritação. Não, tem que subir. Ahn... Cadê? Aqui? Opa! Já tem energia de novo, Atila. E agora? Agora podemos trabalhar, Sr. Crane. Estou investigando detalhes de uma profecia sobre o Deus do Sol nas relíquias da cultura local. Parece que é uma questão de vida ou morte para a Madre. E não estou em posição de perguntar o motivo. Então, agora temos três monolitos ancestrais para investigar. Procuramos características específicas. Você vai ter que encontrar e descrever cada um para mim. Agora que a energia voltou, podemos manter contato enquanto estiver lá fora. Mas, por favor, se apresse, Sr. Crane. Eu não vou viver para sempre. Beleza. Show de bola. Tem que encontrar os três monolitos. Galera, vamos fazer isso no próximo vídeo então. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos. Eu estou me divertindo bastante fazendo os gameplays aqui. Agradeço demais a atenção e o apoio de todos. E, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.